Demorou para balar Demorou para balar Demorou para balar Ai já balou Demorou para balar Ai demorou É mais a balou Para os demais amigos Oh humildade Para os demais amigos Oh humildade, paz e amor Ai já balou Demorou para balar Ai demorou É para os demais amigos Oh humildade Para os demais amigos Oh humildade, paz e amor Amigos, toma aqui para falar de coração A pura verdade para todos sangue bom Nós pedimos fé, paz, amor e humildade São o voto do Borel Para todos da cidade Pense nos seus pais que não querem ver seu mal Nem quer ver seus filhos em manchetes, em jornais Moro no Borel onde eu nasci e me criei Pensei no Borel onde eu nasci e me criei Pensei no Borel onde eu nasci e me criei Pensei no Borel onde eu nasci e me criei Pensei no Borel onde eu nasci e me criei Pensei no Borel onde eu nasci e me criei Pensei no Borel onde eu nasci e me criei Obrigado para todos que foram lá nos aplaudir A palavra mola no Borel é o que tem mais Porque lá todos rezam para Deus só pedir a paz Peço para todos terem mais educação Para mostrar que somos pobres mas com fé, paz e união Não, não, não queremos que aconteça Porque ouvi por aí como o crime da Candelária Vigaria a carinha Vamos fazer festa sem brigar, sem confusão mais Pede para o DJ, soltar o pé de pancadão Com a fé em Deus vamos se apresentar feliz Oi, prazer MC Willi, oi, valeu do DMC Ai já balou, demorou para balar É o segundo alalaô, ai demorou É, é mais a balou para os demais amigos Oh, humildade para os demais amigos Oh, humildade, paz e amor É, é mais a balou Demorou para balar O segundo alalaô, ai demorou para os demais amigos Oh, humildade para os demais amigos Oh, humildade, paz e amor Vamos pedir juntos gente, humildade já Para os mais a balou para os demais amigos Pô, humildade para o pé de paz e amor É, é mais a balou, é mais a balou Demorou para o segundo alalaô, ai demorou para os demais amigos Oh, humildade para os demais amigos Oh, humildade, paz e amor Agora, humildade para o pé de paz e amor Agora, humildade para o pé de paz e amor Oh, humildade para os demais amigos Oh, humildade para os demais amigos Humildade, paz e amor, valeu!